Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta na tarde dessa segunda-feira e retomou o patamar dos 118 mil pontos. Já o dólar também sobe e segue aí na casa dos R$ 4,80. A semana começou com a divulgação de indicadores importantes por aqui. No boletim Focus, o mercado financeiro manteve as suas projeções para a inflação neste e nos próximos anos. As expectativas dos economistas ouvidos pelo BC indicam que o índice de preços ao consumidor vai ser de 4,95% em 2023, o mesmo número da semana passada. Para o crescimento econômico, um leve otimismo nas projeções, revisadas, portanto, para cima. A mediana das projeções para o crescimento do PIB passaram de 2,19% na semana passada para 2,24% em 2023. E o Banco Central também divulgou hoje o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. O indicador perdeu força em maio na comparação com abril, com uma queda de 2%. Essa baixa vem depois de uma alta de pouco mais de 0,5% em abril em relação a março, indicando uma desaceleração da atividade econômica. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou no início da tarde de hoje sobre o resultado do IBCBR. Haddad disse que o dado veio como esperado e o ministro afirmou estar preocupado com o atual patamar da taxa de juros real e que a pretendida desaceleração da economia pelo Banco Central chegou forte, nas palavras do ministro. Haddad ainda destacou que é preciso ter muita cautela caso as taxas de juros continuem na casa dos 10% ao ano. Haddad disse ainda que a pasta tem recebido muitos retornos de prefeitos e governadores preocupados com a arrecadação. E o presidente Lula cumpre a agenda nesta semana na Europa para participar de reuniões entre países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e da União Europeia. E na cúpula em Bruxelas, Lula falou sobre a necessidade de um acordo equilibrado entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos ver? Um acordo entre o Mercosul e a União Europeia equilibrado que pretendemos concluir ainda este ano abrirá novos horizontes. Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros. Outro dado que tem impactado nas bolsas, pessoal, vem do exterior. Na Ásia, a economia da China cresceu 6,3% no segundo de semestre, isso em comparação com o mesmo período do ano anterior. A taxa ficou abaixo das expectativas de mercado. Economistas avaliam que a recuperação do PIB chinês foi impactada pela fraca demanda doméstica e pela desaceleração global. O resultado aumenta a pressão para que as autoridades de Pequim comecem a lançar estímulos adicionais. Às 10h para 6h da tarde, eu volto com a última edição do CNN Mercado e você fica agora com o CNN 360 com a Raquel Landinho. Uma boa tarde e até mais.